E aí galera, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E a pedida aí da escrita Giovanna Andrade Que comentou o seguinte em um vídeo Faz a gameplay zoeira com a espada curta, vara de madeira no nível divino Se vocês pediram, eu vou fazer, né? Galera, esse aqui vai ser um novo quadro que eu vou estar lançando aqui no canal, tá bom? Então, eu vou estar selecionando aí os melhores comentários nos vídeos, tá? E trazendo em vídeo, então não deixe de comentar Quem sabe aí seu comentário pode ser selecionado e eu trago um vídeo aí falando a respeito, hein? Bom, então vamos lá, então Vou mostrar pra vocês aqui, né? A espada aí que ela pediu Pra eu poder utilizar aí nesse vídeo, né? Que é essa aqui, ó E vamos tentar melhorar essa espada aí no divino, né? Vamos ver se vai dar aí A vara de madeira, uma espada curta Valor em ataque 136 e o peso 7 É, tem uma vantagem, aumenta o atordoamento à noite Então aí, à noite, né? Ela dá um dano maior aí Beleza? É, já vi uma coisa aqui, viu? Essa espada aí, acho que não dá pra melhorar pro divino Não tem como É, como vocês podem ver aqui, né? Ela não tem nenhum local aí pra colocar runas, né? Mas Vão utilizar aí, mano E se você quiser pegar essa espada aí de madeira, tá? Eu vou deixar um link aí na descrição deste vídeo aí Mostrando a localização aí Dessa espada aí pra vocês pegarem também, tá? Bom, vamos aqui no ferreiro Só pra mim tirar a prova aqui com vocês Que não dava, de fato, aí pra melhorar essa espada, viu? Mano, isso é muito zoeira, velho Eu não sei porque o Ubisoft colocou isso aqui, mano Mas eu gostei, cara É diferente E eu gosto de zoeira, velho Bom, aqui em melhorar equipamento Vamos aqui Deixa eu ver aqui Espadas Espada curta É, não tá aqui mesmo, tá vendo? Então não tem como melhorar mesmo, tá? Não vai dar não Não é possível Bom, e algumas pessoas aí tem perguntado, né? Como deixar as armas no divino, tá? As armas só ficam no divino Quando você acessa aí a DLC Dawn of Ragnarok, tá bom? Lá é o único local que tem É, este recurso aqui, ó Lingote de platina Pra você melhorar as armas aí E deixar nesse nível, beleza? Então só acessando aí a DLC Dawn of Ragnarok Bom, já mostrei pra vocês aí Então não é possível Modeste à parte E se você tá gostando do vídeo aí Ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like aí Se você puder compartilhar esse vídeo Eu agradeço muito Bom, agora vamos procurar uns inimigos aqui Pra gente utilizar aí a nossa espada Já cheguei aqui no local cheio de inimigos Eu tô até vendo que isso aqui vai dar ruim Olha lá então Vou utilizar aí Esse pedaço de madeira Não vai pra cadeia Cadê meu pau Cadê meu pau Aparentemente Tá dando um dano até bom Eu achava que seria pior Mas tá sendo bom Tá dando pra eliminar esses inimigos aqui Com esse pedaço de madeira Vamos ver se tem mais aqui Ah, tem aqui Não é que o negócio é bom Deixa eu utilizar um especial aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Não, 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 não Nossa, mano O cara é forte, velho Caralho, o maluco é bravo Porra Nossa, velho Vou morrer Peraí, não bate no ursinho não Jesus me ajudou, velho Sai, sai Eu quero executar um golpe mais Mais forte aqui, mano Ou um especial Acho que não vai dar não Isso eu me segui, velho Não, não, Igor Nossa, velho Não era pra matar não, mano Nossa Não, 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 não O homem tá correndo de mim, né O que? Mano, o negócio é bom, velho Bom, meus amigos Então o vídeo é esse aí Espero que vocês tenham gostado, tá Muito obrigado aí pelos comentários de vocês Tá bom E não esqueçam de deixar aí Mais sugestões, tá Então é isso Fiquem com Deus Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui Socorro Sai Sai daqui Seu demônio Tchau 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 Tchau